Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, hoje mais um vídeo de perguntas feitas por vocês, meus caros amigos, respondidos por quem não tem gabarito nenhum, mais um SBS. Vamos lá destrinchar essas perguntas cabulosas que vocês me mandam. Enquanto você está vendo esse vídeo, já abriu uma nova rodada de perguntas na comunidade do canal. Entra lá, deixa sua pergunta, vou deixar o link aqui embaixo, ok? Aliás, no próximo também vou estar abrindo perguntas aqui pro pessoal do grupo secreto do canal MangaQ, se você quiser entrar, é o grupo de apoiadores, se você quiser dar qualquer força aí pro canal, mas só se quiser, não estou pedindo nada, lá tem acesso a todos os capítulos e episódios novos assim que lançados, tá bom? Nesse grupo eu consegui fazer isso. Então lançou capítulos novos, já joga lá pra galera que dá um apoio pro canal. Se você quiser apoiar também, pode entrar aí, mas se você também quiser aparecer de outra forma, compartilha esse vídeo que me ajuda muito aí com o meu trabalho aqui no YouTube. Começando com a pergunta aqui da Elícia Raster, que foi a pergunta que teve mais likes. Ela perguntou aqui se eu acho que o Sabu foi capturado, e assim o Luffy teria finalmente o seu reencontro com a Marinha, e também se abriria as cortinas pro Luffy conhecer o seu pai, já que os Mugiwaras talvez se uniriam aos revolucionários para enfrentar o governo mundial. Bom, vamos lá. Sinceramente, Elícia e toda a galera que pensa dessa forma, eu espero que não, porque seria um Ace 2.0. Não sei se seria interessante pra trama o Oda repetir a mesma coisa, o irmão capturado pela Marinha, o Luffy regredir, voltando tudo, porque o Luffy tá lá na frente da Grand Line já, tem que voltar pra salvar o Sabu. O Sabu pode ter sido capturado, mas o Luffy não vai ter qualquer conhecimento disso. Eu acho que todo o desfecho do Sabu, se ele foi capturado, se aconteceu alguma coisa com ele, vai ser resolvido enquanto está rolando o arco de Wano. Eu acho que o Luffy não tem qualquer participação no resgate de Sabu. Até porque é o contrário. O Sabu disse que quando o Luffy precisar, ele estaria lá. E não o Luffy ajudaria o seu irmão mais velho, tá bom? Então acho que vai ser nessa linha que o Oda vai seguir pra gente não ter um Ace 2.0. Não pode ficar repetindo muito as coisas aí, porque senão acaba até estragando o andamento da obra. Ó, o Arthur182 Esteves mandou aqui que se o fato do Luffy ter perdido aqueles anos de vida lá em Peudal pode ser utilizado de alguma forma no futuro. Como você colocou aqui, o Oda não coloca coisas na série de graça. É o que vai ser utilizado sim no futuro. Até porque também tem aquela parte do Luffy, quando ele utiliza o Gear, que ele bombeia o sangue mais rápido. Parece que aquilo degenera, mas o corpo acelera a morte do Luffy quanto mais ele utiliza esse poder. Não consta nada na trama, confirmando isso, mas se formos olhar por partes biológicas, tudo dá indícios que o Luffy vai chegar a uma parte que o corpo dele vai começar a não aguentar o uso excessivo desse tipo de poder. Mas esses 10 anos de vida, aonde poderia entrar isso? Talvez na cirurgia perene do Lau? Porém, tem um problema. Você acha que o Luffy vai querer ter a juventude eterna? Eu não acredito que o Luffy gostaria de ser imortal, né? Não acredito que o Luffy gostaria. Não sei como o Oda vai utilizar isso pro Luffy. Talvez de alguma outra forma ali com a própria Ope Ope no Mi. Seria um baita de um plot twist, mas não com a juventude eterna, não com a sua imortalidade aí vivendo pra sempre. Vamos ver como é que o Oda vai trabalhar. Ele coloca tantas coisas que a gente abre várias linhas, mas nenhuma nunca cai certa naquilo que ele está seguindo. Arlene Milleri perguntou aqui se o Rox poderia ter descoberto a verdade sobre o século perdido. E é do mundo, né? E por isso eles têm raiva dos dragões celestiais e atacaram God Valley. Eu acredito que sim, porque foi dito que o Zebeck mexeu com tabus. Tabus no mundo de One Piece só resta a história do século perdido e poneglyphes. Acho que são os únicos tabus que temos ali. Por isso que devastaram o Hara. Então aquele Tuki, provavelmente sim, mas eu não acho que eles foram com a intenção de tentar salvar nada. Eu acho que eles eram piratas da pior estirpe mesmo e tomaram uma decisão contrária pra derrubar ali. Não pra melhorar o mundo, apenas queriam fazer alguma coisa com os dragões celestiais. Que na minha opinião, não era o San Carlos, aquele Slok que usa... Não, quem estava em God Valley, vou até colocar aqui galera, pode até rolar um vídeo depois disso. Mas eu acho que os dragões celestiais que foram salvos por Roger e Garp foi o Gorosei. Porque eles são os dragões celestiais de mais alto nível. Então eu acho que eram esses dragões celestiais que estavam em God Valley. Já vão teorizando aí porque faz tudo sentido. O Garp salvando o San Carlos, imagina. Mas acho que é o Gorosei que foi salvo lá. Então derrubando o Gorosei você praticamente derrubava todo o governo mundial. O Elton Tavares fez uma pergunta aqui interessante. Como que o Doflamingo conseguiu a Mera Mera Nomi pra colocar de prêmio lá no Coliseu? Bom, eu tenho uma teoria, tá? Teoria, não tem nada na obra que dê qualquer indício de como ele conseguiu isso. Mas eu acredito que o Doflamingo, conhecimento grande que ele tem, ele sabe de várias coisas. Ele sabia que quando um usuário morresse, o poder da fruta era transferido para uma fruta aleatória próxima do local. Tal como vimos lá com o Smiley em Punk Hazard, né? Aquele monstrão de veneno. Morreu, o poder dele foi para uma fruta próxima. Eu acho que o Dof tinha uma banana ali, uma maçã com ele na hora que o Ace morreu. E o poder foi para aquela fruta, tá? Eu acredito nessa linha. Porque como é que ele conseguiria rastrear a Mera Mera Nomi? Então faz todo sentido que talvez ele já conhecesse esse poder. Tinha uma fruta com ele. O Ace morreu e o poder passou para a fruta que estava de posse ali do Doflamingo. E assim ele conseguiu a Mera Mera Nomi. O Gabriel Malandrinho, ele colocou uma pergunta aqui que todo mundo comentou isso no SBS anterior. Que é sobre o Bug, né? Porque eu disse que o Bug, ele não poderia ser cortado por qualquer espadachinha. A galera tá colocando várias coisas. Pô, mas e se colocasse Haki, ele conseguiria cortar o Bug? Enfim, com o Haki, lógico que ele vai cortar o Bug. Só que tem o porém. O Bug, ele é mais rápido que qualquer corte de espada para se separar. É uma coisa dele mesmo. O medo dele faz ele se separar mais rápido do que qualquer corte. Com o Haki, você acerta. Mas se ele se separa, o teu golpe vai passar e não vai acertar ele de qualquer forma. Tá bom? Então, essa é uma característica do Bug. Não é que ele tem um Haki absurdo nem nada. É uma autodefesa dele que ele se separa no ataque. E o Oda já deixou claro. Ele colocou que ele é o inimigo natural de qualquer espadachinha. Então, com o Haki, você corta? Sim. Só que você não acerta o Bug. O Mihawk não acertou o Bug. Vocês viram lá em Marineford. Então, é uma característica do personagem. Não é que ele é mega forte ou que ele supera os espadachins. É que uma autodefesa dele faz ele se separar mais rápido que qualquer corte, qualquer saque de espada. Vitor Cruz perguntou se eu acho que todos os chapéus de palha vão ter forças comparadas ao de Imperadores. Olha, Vitor. Eu acredito. Nesse ponto da série, até o fim de One Piece, é muito difícil todos eles chegarem nesse patamar. Talvez eu possa colocar que metade da tripulação fique bem mais forte. Porque alguns deles não são lutadores naturais. A galera, por exemplo, coloca, pô, e o Sanji? O Sanji, ele é cozinheiro. Depois, ele é lutador. E o Zoro? O Zoro vive pela espada, vive pela luta. Ah, o Frank, ele é carpinteiro, mas ele é um robô. Então, você tem que separar mais ou menos essas coisas. O Chopper, a primeira profissão dele é ser médico. Então, ele tem uma habilidade também. Os únicos lutadores mesmo, ali, 100% da tripulação, é o Luffy e o Zoro. Mas eu acho que pouco mais da metade da tripulação vai ficar bem poderoso, próximo aos Imperadores. Eu acho que não chegam nesse nível. Quando eles ficariam mais fortes? Quando eles ficassem bem mais velhos aí, passassem um bom tempo já da vida deles. Lembre-se que o One Piece, o ápice de força, o Oda sempre desenha o ápice de força dos personagens dos 40 anos. Então, você pode ver com o Garp lutando contra os Rocks, com o Douglas Bullitt, com o Mihawk, com o Shanks. O ápice de força dos personagens é sempre próximo dos 40 anos. Eles ainda são muito jovens, então, com exceção do Luffy e do Zoro, devem chegar próximo desse patamar. A outra galera vai caminhar um pouquinho mais atrás. Everton Alves fez uma pergunta aqui que eu nunca imaginei, nunca me passou pela cabeça isso, mas... Será que o Marco poderia se juntar à tripulação do Shanks? Já que aquela cena icônica do Shanks chegando no navio do Barba Branca, ele convida o Marco pra tripulação dele, o que dá indícios, talvez, que o Shanks não tenha um médico na tripulação. Olha, seria... Cara, a tripulação do Shanks ficaria absurda, né? Eu gostaria muito do Marco na tripulação do Luffy, sério. Apesar de já ter o Chopper, mas o Marco é um personagem que apareceu tão pouco e a fruta dele é sensacional. Ele é um personagem que falou pouco, mas o Oda constrói o personagem tão bem. Mas na tripulação do Shanks seria muito interessante. Eu não consigo ver como isso poderia acontecer, porque indícios temos de que Marco vai para o ano ajudar na guerra contra Kaido. E eu não acho que Shanks vai para o ano nesse ponto da história. Eu não acho que ele vai aparecer lá nesse momento. Eu não sei. Eu gostaria de ver ele sim na tripulação do Shanks, mas não vejo como o Oda poderia construir qualquer caminho para os dois se cruzarem e começarem alguma coisa aí. Seria muito legal. Gregory perguntou se o Lau consegue cortar Kaido dentro do Rune. Rapaz, vamos lá. O Rune, o poder do... A sala de cirurgia do Lau, não quer dizer que ele tenha o poder supremo ali dentro. Ele tem total controle do ambiente. Como funciona o poder do Lau? Eu acredito que se o Haki de armamento do Kaido for forte o suficiente, o Lau não corta ele. Como que o Lau poderia cortar o Kaido? Utilizando aquele esquema de arremessar uma pedra em direção ao Kaido para tirar a sua atenção. Faz o Shambles, troca de lugar e aí sim ele conseguiria cortar. Mas seria um momento ali que pegou totalmente de surpresa. Kaido travado, segurando o Haki máximo ali, escama de dragão. Eu acho que o Lau não conseguiria. Eu acho que isso vale para todos os tipos de poderes. Um Haki mais forte sempre vai conseguir suprimir qualquer ataque de Akuma no Mi. Por exemplo, um ataque do Ace pode ser parado por um Haki. O cara não vai se queimar, vai ficar meio chamuscado, mas ele defende muito bem. Então com o Lau seria mais ou menos a mesma coisa. Mas se você discorda, me convença ao contrário. Deixa aqui nos comentários. Uma do Rafa Félix aqui perguntou qual personagem eu queria ver o Oda focar e explorar mais. Olha, o One Piece tem tantos personagens incríveis, mas eu acho que eu gostaria muito de ver a história do Garp. Eu sou muito fã do Garp, vocês sabem disso. E eu queria que o Oda contasse um pouco mais dessa trajetória. Por que ele escolheu ser marinheiro, né? Afinal, ele é um day e tem dois barra derneira. Ele tem o Luffy e o Drago. Então eu queria saber mais a história, porque o Garp já não parece ser um cara que segue completamente. Ele faz o que ele quer. A justiça é a dele. Ele que escolhe o que é justiça e o que não é. Então eu queria que o Oda contasse um pouco mais do passado do Garp. Tomara que com os Rocks agora tenhamos mais um pouquinho ali de uns flashbacks mostrando como é que ele era no seu ápice de força. Mas ele queria ver ele mais jovem ali com o próprio Sengoku, com a própria Tsuru, aquele trio monstro da marinha. Seria muito legal. Até mesmo, poxa, uma história paralela, uma novela contando como é que foi a jornada deles. Reis perguntou se eu já li, assisti esse interesse por Hajime no Ipoh. É sensacional, eu adoro, sou fanzaço da obra, que não termina nunca, é outra opícia, né? Muito bom, recomendo para todo mundo. Apesar de ser uma obra muito extensa, passou dos mil capítulos aí. Pô, o Hajime no Ipoh é sensacional. Um dos melhores no seu estilo aí, engraçado, com lutas emocionantes. Eu adoro, tá? Eu adoro. Infelizmente tem uma fanbase um pouco pequena aqui no Brasil pra mim estar fazendo vídeos, mas... Recomendo pra todo mundo aí que quiser se aventurar em uma obra nova, que leia Hajime no Ipoh. Guia Alemão Santos tem uma dúvida, na verdade. Você quer saber qual a diferença de volume para capítulo no mangá? Não, show... Bom, vamos lá. O capítulo... O volume é composto de vários capítulos, ok? O volume é isso daqui, ó. Isso daqui é um volume, ó. Tá bom? Então, dentro você pode ter cinco capítulos, quatro capítulos, que geralmente são compostos por quinze páginas. Quinze páginas, vinte páginas, um capítulo. Quatro, cinco capítulos compilados viram um volume, tá bom? Matheus de Luca perguntou aqui sobre mim. Ninguém pergunta nada sobre mim, só quer saber de One Piece. Eu vou falar pra vocês lá. Ele perguntou o que eu não faço quando eu estou trabalhando, de onde eu sou, a minha idade. Quando eu estou trabalhando, geralmente é assim. Minha rotina é acordar de manhã, gravar, editar e depois disso eu fico juntando material pra me fazer o próximo vídeo. Vídeos de história, geralmente é uns três dias aí, viu, galera? Pra mim escrever tudo e fazer. Então, eu trabalho o resto do dia pesquisando. Às vezes dá uma descarga, assim, mental que eu não consigo. Dá um cansaço mental. Mas eu vou até umas cinco, seis horas. Depois disso eu treino, gosto de treinar, fazer minha caminhada. Final de semana, um surfzinho de leve, gosto de surfar também. E é isso que eu geralmente faço quando não estou trabalhando. Eu gosto de me exercitar, de fazer algum esporte. Não gosto de ficar parado, não. Tá bom? Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. E minha idade é 19 anos. Tá bom? Sou um shonen ainda. Ó, Bom Tempo perguntou aqui onde é Bersec. Bom Tempo e Bersec na mesma frase não combina, né? Vou responder pra vocês. É, se eu acho que o garoto do luar sofre controle do Griffith ou ele tem vontade própria. E se seria possível separar o corpo de ambos? É uma pergunta bem interessante. Eu acho que, assim, o Griffith reencarnou o mundo físico. Temos lá o Falcão Branco. O garoto do luar aparece quando a luz está cheia. Onde fica mais forte, né? A entidade astral paira ali sobre o mundo físico e o garoto consegue tomar a sua forma. Porém, temos uma outra entidade astral que é Fento. São três e uma pessoa só. Eu acho que sim, é possível separar o garoto do luar de Griffith. Até porque agora dá indícios. Talvez ele vai lá pra Ilha dos Elfes. E sabemos que lá a magia é poderosa pra caramba. Mas eu acho que o Griffith não tem qualquer tipo de controle quando a criança assume. Então, ele consumir ali o feto da casca foi um tiro na culata pra ele. Onde está, provavelmente, a fraqueza dele. Nessa parte dele não ter controle quando a criança assume na lua cheia. Léo Rue BR-22. O King Punch derruba o Yonko mesmo? Eu acho que sim. E eu acho que vai ser utilizado em One. Porque temos dois ali e um precisa ser anulado pra continuar a guerra. Quem sabe o Luffy não aprende, né? O King Punch ali consegue fazer uma versão sua mesmo. Mas o Oda não coloca coisas que não vão ser utilizadas. Se o cara tem um soco que pode ser carregado durante muito tempo ali e consegue derrubar o Yonko. Eu acho que sim e vai ser utilizado agora no arco do Yonko. O Gabriel perguntou aqui quais séries de mangá das novas gerações eu acompanho. E quais eu acho que tem um potencial pra ser tão grandiosa e extensa quanto One Piece. Grandiosa eu acho que tem bastante. Extensa quanto One Piece eu acho muito difícil. Principalmente nos dias de hoje. A galera tem muita pressa. A galera é muito imediatista. Quer tudo rápido. Quer saber as coisas. É culpa dos fãs? Não, também não. É culpa também dos autores que utilizam muito as suas ideias boas e depois ficam sem gás. Às vezes os editores querem estender um pouco mais as coisas e o cara já não tem tanto desenvolvimento. Vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, o Kishimoto, né? Com o Naruto. Depois do Pen ali você vê que deu uma caída, né? Em Shippuden. Ele não tinha muita coisa pra colocar e ficou meio estranho. Por que que o Oda é diferente de autores? O Oda ele é paciente. Ele é muito paciente. Ele é um baita no escritor. Ele é um estudo pra quem quer escrever qualquer coisa. Posso dar um exemplo pra vocês? O Jinbe foi citado em Arlong Park. Ele apareceu próximo do capítulo 500. Arlong Park é lá no capítulo, sei lá, 80, 70. Ele apareceu no capítulo 500. E no capítulo 900 ele foi confirmado como um membro da tripulação do Luffy. Então o Oda talvez ele tinha essa ideia na cabeça desde o começo da série. Galera, a gente tá falando de janelas aí de 10 a 15 anos. De ele inserir um pequeno fragmento e utilizar depois de 10, 15 anos. Então ele é paciente. Ele sabe escrever muito bem. Agora respondendo a tua pergunta porque eu falo demais. Obras que eu acho que tem um potencial muito grande. Eu acho que chega mais próximo de One Piece hoje é Kingdom. Se você não leu Kingdom ainda, leia. Porque até os mangakas pagam o pau pra essa obra. É sério. Tem um volume de Kingdom que mais de mil pessoas ajudaram a escrever. Inclusive Takishimoto envolvido. O próprio Oda. Eles ajudaram a fazer Kingdom. É muito bom, galera. Então eu acho que é o que mais tem potencial. Tá faltando talvez um anime bom. Pra dar uma deslanchada. Mas tem muito potencial. No Japão é sucesso total. Fora isso, o que eu acompanho também. Eu acompanho Boku no Hero. Que eu adoro. Gosto muito de Mahiro Academia. Black Clover. Só que eu dei uma paradinha em Black Clover. Por não ter tanto tempo e estar fazendo os vídeos que eu estou mais focado. Acho que são essas, galera. Se você me perguntar também de anime. Uns recentes que eu adorei, cara. Foi Kengan Ashura. Que tem na Netflix. Que é sensacional. Eu fiz a barba. Assisti o anime. Cresceu minha barba depois de dois episódios. É testosterona pura. Então assistam. Quem ganha Ashura se quiser. Leia o mangá. É muito bom. É de luta. É só porrada. Muito legal mesmo. Tá bom? Eu acho que é isso. Agora acho que mais chega a próxima aí é Kingdom. Até porque o autor já disse que quer chegar em 100 volumes de Kingdom. Ele já deixou bem claro isso. Pode ser uma das obras tão extensas e boas quanto One Piece. O Adroaldo Barbosa colocou aqui. Mortes em One Piece são raras, mas dramáticas ou misteriosas. Atualmente, Pós-Everi tem um mistério. Qual a próxima morte? Ó, a morte dramática que pode estar vindo por aí. Eu chuto o Lao. Chuto o Lao. Seria uma morte tanta, hein? O Lao se sacrificando, utilizando a cirurgia perene. Porém, como já disse, eu não acho que o Luffy, por exemplo, teria Juventude Eterno. Não sabemos a extensão do poder do Lao. Talvez ele utilize isso pra curar o Luffy de uma ferida muito mortal. Doando a vida dele pra salvar a vida do Luffy. Eu acho que o Lao seria uma das mortes mais trágicas. Porque, pensem bem, após Kaido, o que sobra pro Lao? Ele tem um objetivo. O objetivo dele era destruir toda a maquinação do Doflamingo. Que se estendia até o Kaido. E após isso, o Lao meio que perde o foco dentro da trama. O fim dele poderia ser uma morte bem dramática e bem triste, né? Fala a verdade. Mas eu acho que poderia ser o Lao, sim. Johnny Costa Faria. Perguntou aqui se a técnica máxima do Zoro pode ser utilizada pra causar uma ferida épica no Kaido. Acho que sim. Acho que o Zoro vai abrir caminho pra derrota do Kaido. Não acho que ele derrote o Kaido. Mas eu acho que ele vai abrir aquela casca dura dele pro Luffy conseguir golpear e causar mais dano. Eu acho que o Zoro vai estar ligado diretamente na batalha final contra a Kaido, sim. Tem várias perguntas aqui sobre a cirurgia perene. Se ela já foi utilizada e em quem? Bom, galera. Já foi utilizada. Senão, não conheceriam o poder da fruta, né? Não teriam registros sobre a cirurgia perene. Então, ela foi utilizada. Em quem? Possivelmente em Samaki. Deve ser alguém do século perdido que está vivo aí há 800 anos. Então, acho que é a aposta mais óbvia. Até porque o GM queria novamente comprar esta fruta. Estava em negociação ali e queria pegar a fruta pra eles novamente. Eles sabem desse poder. Acho que em Samá seria talvez a pessoa que sofreu aí a cirurgia perene e conseguiu sobreviver durante 800 anos. Acho que é isso, né? Bastante pergunta, hein? Caramba! Bom, deixa a sua pergunta. Se não for respondido, não fique triste. Deixa a sua pergunta aí no próximo SBS. Ou se quiser também, me manda lá no Instagram que eu te respondo o mais rápido possível. Me segue aí nas redes sociais, tá bom? Galera, muito obrigado por mandarem esse vídeo. Eu adoro responder essa pergunta de vocês. Quem sabe uma hora e outra eu faço uma live pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Beleza? Então, deixa a sua pergunta aí pro próximo SBS aí na comunidade do canal. Me segue nas redes sociais, compartilha esse vídeo pra dar uma força aí pro meu trabalho. E é isso aí. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui!